Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menô marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Aiu, bora que bora, rapaziada É o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, família Dessa vez, rapaziada, é o seguinte, mano Se você não me conhece ainda, eu sou o Taru, cara Grande tareba, por quê, cara? Por causa desse nariz aqui, ó Olha o tamanho que cê tem aqui, Zé Olha o tamanho que cê tem aqui, gigante Mas pelo lado bom, né, mano Pô, tem 1,94 de altura 1,94 de altura, mano, eu sou um poste Rapaziada, vamos começar esse vídeo aqui falando o seguinte, cara O quão duro o ensino médio pode ser, filho, na sua vida Não, tem gente que fala assim Saudades da época de escola, foi bom pra c****** Fih, eu só falo o seguinte Foi ruim pra c****** Não, foi ruim demais Ó, primeiramente, rapaziada, já vamos olhar aqui Ó, na minha família eu sou considerada a ovelha negra O diferentão em tudo Não sei jogar truco Não bebo cerveja Não jogo futebol Curto super-herói Eu era introvertido pra c****** Não, mas tá de boa, suave Ser introvertido é normal Beleza Mas o rolê, mano, principal Eu sou vesgo Olha aqui, ó Meu olho é torto Tá ligado? Eu consigo até trocar, olha Se liga Sabe qual é o lado bom do ser vesgo? Cê pode fingir que não tá olhando Cê tá acompanhando aquela... Tá rolando uma confusão na esquina ali, ó Cê fica só assim, ó Aí se alguém viajar no ser, cê fala Ó, nem tava olhando pro ser, sô É desse naipe Aí, rapaziada E de quebra Eu tenho dois irmãos E os dois irmãos? Pô, os caras são pinta Meu irmão do meio Que é mais velho do que eu ainda Ele é bem mais bonito do que eu E o meu irmão mais velho também, pô Pô, o cara é da hora Tá ligado? Só que nenhum deles é vesgo Ninguém nasceu vesgo Só eu que vim vesgo nesse mundo E eu puxei do meu pai Meu pai também era vesgo Mas tá de boa, só Mas tá de boa E daí, filho? Mano, escola pública Na quebrada O bicho pega O bicho pega, filho Cê é vesgo E os moleque, filho Cai na sua, sô Os caras vai cair do... Ô, cê é louco Cê vai ser arregaçado Não tem psicológico Não aguenta, filho Cê não aguenta Não desce pro play É assim que funciona Fih, eu não podia fazer nada de errado Fih, no primeiro dia de aula No primeiro dia de aula Escola estadual Ministro Miguel Mendonça Bairro Nacional Primeiro dia de aula O moleque já vira pro meu olho assim Olha, o olho daquele menino é torto Tá ligado, né? No primeiro dia de aula Se eu pudesse voltar no tempo Eu falava pro meu do passado Filho, se prepara É só o início Cê tá f***o, filho Aí, rapaziada Menina não falava comigo, não, sô Eu lembro até hoje Cheguei na novinha, assim, ó Pô, e aí? Vamos conversar, pô? Gostei de você Cê é legal Credo, sai daqui Cê é vesgo Era desse naipe na época de escola As meninas pegavam pesado comigo, filho Eu juro Eu já tentei chegar várias vezes nas meninas Só que aí, mano Eu era humilhado Eu tinha um não Tinha humilhação E tinha zoeira depois ainda do pessoal em volta Era desse naipe E daí, mano Era muito apelido, cara É tipo assim, mano Era quatro olhos Era zarolho Era vesgo Aquela comum, né? Quantos dedos eu tenho aqui? É óbvio E de quebra, mano Pá f***o Mas ainda eu tenho visão dupla Minha visão é duplicada Eu enxergo tudo duplicado Aí você já sabe como é que o bicho pega Teve um dia lá, mano Que rolou umas provas, tá ligado? Eram umas provas Aí juntaram duas turmas Mano, eles entraram na sétima série Eu não lembro Só que juntaram a 701 com a 702 Eu era da 701 As salas número 1 Ou número A Ou letra A São o pessoal mais nerd E a sala pra cima O pessoal que é a pronta Eu era dos nerd E daí, mano Juntou a 701 com a 702 Aí eu tô numa sala Que eu não conheço ninguém, filho Aí a professora pega E entrega a prova Aí Eu sentava lá atrás, né? Porra, porque eu sou alto pra c***o Sempre fui muito alto Tenho 1,94 Aí fui entregando a prova Vindo a 1, 1, 2 Vem assim entregando Beleza Aí na hora que eu fui passar Pra menina lá na frente A menina pegou, filho E viu o cara vesgo Aí olhou pra mim assim Ei, menino Menino Olha pra... Aqui, ó Tô aqui, ó Olha pra mim aqui Aqui, menino Olha aqui, ó E daí, mano Um filho é da p***a, mano Um filho é da p***a Não vou falar o nome dele não, sou Não vou falar o nome dele não Cê sabe bem o que que cê é, mano Tomara que cê veja esse vídeo, seu desgraçado Não olha pra mim não, sou Olha pra ela Moleque, a sala inteira Literalmente Todo mundo na sala começou a me zoar naquele dia Todo mundo, filho Fih Cê é louco Eu queria ter a maldade que eu tenho hoje Ai, a porrada ia se tancar seca Até aí tava tudo bem, rapaziada Eu era muito zoado na escola Mas eu também Eu era um Zé Ruela do caramba Eu era muito Zé Ruela Eu era muito Zé Ruela Eu... O cara me zoava, mano Eu ficava Não, não, não Pô, vai para com isso Para com isso Não faz isso não, Zé Sacanagem Eu não era o cara, mano Depois que eu aprendi Como combater o bully E sabe o que era o pior, rapaziada? Como eu já tinha aquela vergonha de chegar nas meninas E quando você tem um irmão Que ele é bonitão Ele não é vesgo Ele é desenrolado Toda vez que uma menina chegava ali em mim, filho Oi, Rafael Como é que cê tá? E já ficava todo felizinho Então É que eu vi o seu irmão lá fora E eu achei ele muito bonito Queria como depois cê falar de mim pra ele Ou passar meu número pra ele Mas, filho Era o único momento que uma menina falava comigo Aí que a menina chegava e falava assim Nossa senhora Eu queria cometer um crime comigo mesmo, filho Eu ficava puto Aí beleza, rapaziada Quando eu cheguei lá Mais ou menos ali no... No primeiro ano do ensino médio É a mesma escola ainda, tá ligado? Aí que eu aprendi o seguinte O segredo de combater o bullying Se o cara te bateu Cê tem que bater de volta Cê não pode deixar não, senhor Pode deixar o cara... Não pode deixar o cara te bater, não Principalmente em escola pública Pública mesmo Arregaçada O cara te zoou, mano Cê tem que zoar de volta, filho Cê tem que zoar, mano O cara zoou seu olho O cara é gordo Zoa Por isso que, mano Eu sou meio contrapoliticamente correto Em certas situações Por que, mano? Eu sou vezo Narigudo Língua presa Corcunda Mano, eu sou o pacote completo da merda E daí, meu filho? Eu tenho que aprender a zoar de volta, tá ligado? O cara me zoava, filho Nossa senhora Aí, filho Nego me zoava Eu pegava pesado Eu comecei a... No início Eu comecei a pegar pesado Eu falava coisa Assim, preconceituosa Tá ligado? Eu era assim, mano Mas, pô Me zoou, mano Eu comecei a zoar de volta Só que a gente tem uns moleque Que não aceitava não, senhor Na hora que os cara me zoava E eu zoava de volta O cara queria bater em mim Se fosse hoje Cê é louco, filho Eu metia... Oh, ia ser o bicho na época de escola Ia ser o bicho O cara zoa de volta Você tem que zoar, mano Os caras zoam Zoa de volta Tem que zoar, mano Tem que zoar no mesmo nível, tá ligado? E foi aí, filho Que eu fiz as melhores amizades Mano, tinha muita gente que me zoava Na época do ensino fundamental Que no ensino médio Quando eu comecei a zoar de volta Virou amigo Virou muito amigo mesmo, mano Parceiraço, mano Hoje os moleque, mano Cê é louco Confio muito nos caras Os caras são gente boa pra caramba E zoa até hoje Zoa até hoje Pega a pesada até hoje Mas eu zoa de volta E o outro rolê, rapaziada Uma coisa que eu aprendi Na época de escola, mano É que a galera que mais se dizia Pô, assim Nossa, não pode zoar ele não Nossa, tem que respeitar Nossa, ele é vesgo Tadinho Essa galera era a mais preconceituosa Do que o filho Porque Não podia zoar Mas Pergunta pra mim Se você queria fazer um trabalho em grupo Mesmo eu sendo inteligente Eu era inteligentasso, filho Eu era zica Pergunta se você queria fazer um trabalho em grupo Pergunta se você queria andar do meu lado Não queria, filho Tinha mó vergonha Agora os moleque zoava Os moleque zoava de verdade Filho Os moleque virou parceiro Colava Chamava pros rolês Chamava pra tudo Tá ligado? E foi aí que eu descobri, mano Que o bagulho É que é o seguinte, mano Se você ficar Dando aquela Aquela vitimizada Óbvio que não é pra toda situação, né rapaziada Vai de cada um Mas se você não rebater Não bater de volta Os caras não param Então você não vai fazer amizade E as pessoas que dizem que te respeitam Te respeitam é a pena nenhuma São os piores São os mais preconceituosos, filho E é assim que funciona a escola, mano Quando os caras fazem bullying com você Você não pode deixar, mano Não pode deixar Igual eu aprendi isso tarde E até me arrependo Me arrependo, tá ligado? Aprendi tarde Se eu tivesse essa noção que eu tenho hoje Naquela época Até mesmo o pessoal que batia em mim Eu já apanhei na escola, mano Porque eu tinha medo de bater de volta Pô, eu era um poche Um moleque pequenininho E ele batia em mim, filho Porque eu tinha medo Eu com a noção de hoje Naquela época Mano, seria tudo diferente E eu era um tipo de cara, mano Que eu não pensei Não, mulher não zoou, não Se a menina me zoava, mano Eu também zoava também, tá ligado? E elas não gostavam Filho, o que mais tinha Era a menina que não gostava de mim Depois que eu aprendi a zoar Porque elas não aceitavam Ser zoado por um cara visgo, filho Ah, e quando ela pegava pesado Eu pegava pesado de volta Era doido demais, foi Era doido demais Saudades, mano Eu queria voltar, mano Eu queria voltar pra época de escola assim Mano, sofreu bullying Não deixa Não pode deixar, Zé Não pode deixar Sofreu bullying Você tem que bater de volta Você não pode deixar o cara Viajar no C, não, so Viajou no C Tá ligado? Viaja em mim, não, so Viaja em mim, não, tá ligado? Pegou a visão? Isso aí já é um vídeo mais Pô, tá ligado? Pra dar aquela aliviada Eu gosto de contar as minhas histórias Eu tenho muita história pra contar, rapaziada Eu quero contar essa história aqui Com dois pés na porta pra você Esse aqui é o primeiro vídeo do canal Mas eu queria muitas dicas de vocês aí, família Pra gente chegar com dois pés na porta E, mano, chegar somando aqui, tá ligado? Chegar cabuloso Então, rapaziada É o seguinte, cara Já deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal aí Crescer, tá ligado? Chega com dois pés na porta Me segue no Instagram também Que eu vou começar A ficar bem ativo lá no Instagram Fechou? Ó, tô olhando pra onde? Ó, ó Caralho Ó Entendeu? Então é isso, família Tamo junto demais E até o próximo, família É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau